Audiência é imprescindível para uma TV pública ou nós estamos mais preocupados em qualidade do que em quantidade? Bom, Juca, nós estamos preocupados mais em qualidade do que em quantidade. Primeira resposta. Nós não queremos audiência a todo custo. Não tem sentido uma TV pública fazer o que canais privados fazem. Em alguns programas, eu não vou nem entrar aqui em denominá-los. Mas audiência é fundamental. Nós temos que falar com alguém. Não adianta você ter uma emissora, você gastar dinheiro, ter uma programação para não falar com ninguém. Então, a busca da audiência é uma preocupação nossa. Nós queremos melhorar a audiência. Nós queremos aumentar a audiência. Mas nós temos que saber qual é o nosso limite dentro do sistema público, dentro das condições que nós temos hoje. Como é que nós vamos? Nós não podemos ter publicidade. Então, a não ser institucional. Nós não podemos ter publicidade de produtos e serviços. Então, os nossos recursos são muito menores do que tem as empresas privadas de modo geral. Então, já é uma concorrência desleal. Vamos dizer assim, desnivelada, pelo menos. Então, nós temos que buscar essa audiência. E nós temos que buscar essa audiência com programas de qualidade, com programas educativos, programas culturais. Esse não é um processo que se dá de um dia para o outro. É uma formação de audiência. É uma formação de público. Nós não temos já esse público. Nós temos que formar esse público. Eu tenho um exemplo também simples, que mostra. É a vera história da música clássica. Ah, o povo não gosta de música clássica. Não é que o povo não goste de música clássica. É que a música clássica não é oferecida ao povo. Porque quando se oferece música clássica ao povo, o povo gosta. E nós temos inúmeros exemplos. Você lembra do Isaac Karabchev, que você é antigo como eu? Aqueles concertos do Isaac Karabchev, que ia multidões assistir. Quando você coloca uma fila harmônica, alguma coisa na rua, tocando para o povo, as pessoas param, gostam, aplaudem. Quando você dá a oportunidade das pessoas terem acesso à qualidade, as pessoas gostam. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que formar público. Nós temos que formar audiência. Nós não temos essa audiência. Nós não vamos fazer um BBB para disputar audiência com a Globo. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido.